Meio milhão de índios no Brasil são eleitores em potencial O número exato de títulos emitidos para indígenas é desconhecido Mas mesmo não sendo obrigados a votar, eles participam cada vez mais das decisões políticas do país O idioma faz um contraste com o relógio de pulso Mas o acessório moderno é um detalhe menor diante da herança cultural de Santier Tapuia Nascido na tribo Tapuia Fulniô de Pernambuco, ele veio para Brasília ainda menino E até hoje usa a língua nativa na conversa com os parentes A última língua, Iatê, nosso idioma, na área da costa brasileira do Nordeste Existia 10 mil línguas, foi a última que sobrou Estamos resistindo, como todo brasileiro, um bom brasileiro como eu E alguns que ainda restam, temos que preservar essa nossa tradição para não acabar O contato com o homem branco trouxe o domínio do português e um novo nome Impresso no título de eleitor, João Mário Veríssimo Ele diz que foi o primeiro índio a tirar o documento na capital federal no fim da década de 80 E defende que a consciência política é fundamental para a causa indígena É a hora do índio ter uma consciência de que não é ficando longe, distante da política Distante da sua cidadania, que vai ter solução àquele problema que ele quer Dados do IBGE mostram que o Brasil tem mais de 700 mil índios Apesar do alistamento eleitoral não ser obrigatório para indígenas, a participação política deles vem aumentando Além do incentivo à formação de novos eleitores, os índios conquistam cada vez mais espaço na vida pública do país O que a gente percebe é que cada vez mais os indígenas participam do processo democrático brasileiro Isso é muito bom, o que há é que não há obrigatoriedade Porque em muitos casos os indígenas que vivem em situações muito isoladas Onde são indígenas de recente contato, não falam português, etc São obrigados a ter o título e votar Mas hoje nós temos conhecimento na FUNAI de que a maioria da população indígena brasileira tem título, vota, inclusive se candidata Mário Juruna foi o primeiro deputado federal do país pertencente a uma etnia indígena E cumpriu o mandato entre 1983 e 87 De lá para cá os índios passaram a comandar prefeituras e estão presentes também nas câmaras de vereadores Nas próximas eleições querem eleger representantes para as assembleias legislativas e câmara federal A participação dele no cenário político é mais do que essencial Primeiro, para preservar uma cultura que ele quer preservar E segundo, para justamente inserido no cenário nacional conseguir atender aos seus interesses Ele tem que votar para ter o exercício dele Se ele não vai votar, ele não pode cobrar Então ele tem que pegar os programas dos políticos e olhar o que é que é bom para ele, para a comunidade indígena E chegar lá e depositar dia 3 de outubro o seu voto na UNA Consciente e um compromisso e um dever de nós, os indígenas Como a raiz da terra, o primeiro brasileiro a dar esse exemplo para a juventude nacional Biatra 4 de outubro o seu voto na UNA Ritual a UNA